Em seguida, você também pode mandar mensagens no privado, tá? E isso daqui pouca gente faz, poucas pessoas fazem e perdem uma oportunidade incrível, principalmente no início, quando você não tem muitos grupos ou você não tem grupos com muitas pessoas, você tem grupos até 50, 30, 20 pessoas, é seu papel entrar em contato um a um com cada uma dessas pessoas, principalmente para duas coisas. Primeira é que é a melhor forma de você coletar feedback. Então, você pode começar mandando uma mensagem simples, Oi, fulano, sempre tenta chamar o nome, pelo nome, você provavelmente não vai ter o contato dessa pessoa, se tiver, ótimo. Se não tiver, você clica lá no seu grupo do WhatsApp, você vai ver o rostinho de todo mundo e muitos números vêm com o nome embaixo. Então, você ali já chama sempre pelo nome, que é o som mais agradável que a gente escuta, né? O som do nosso próprio nome. Então, olá, fulano, Ian aqui do Aulão sobre negócios online minimalistas, beleza? Tudo bem? Pergunta simples, deixa a pessoa responder. E aí, você pergunta, o que achou da aula? Então, começa uma conversa natural e realmente interessado a entender o que ela curtiu, o que não achou legal e tal. E aí, depois de criar esse contexto, você pode perguntar, pô, qual o seu maior desafio hoje em relação ao tema da sua aula, né? E aqui, eu posso usar coisas como, qual o seu maior desafio hoje para começar na internet, ou para realizar suas primeiras vendas, ou para criar um negócio online? Então, para alguns de vocês, pode ser, pô, qual o seu maior desafio hoje para falar para a câmera? Qual o seu maior desafio hoje para tocar uma primeira música? E assim vai, né? Em função do que você vai ofertar depois como solução. E aí, você vai ofertar depois como solução. E aí, você vai ofertar depois como solução. Obrigado.